Hoje, quinta-feira, dia de sessão ordinária e os vereadores debateram diversos temas no plenário. Nas próximas semanas, vereadores que estavam licenciados começam a retornar à Câmara. Hoje, foi a vez do vereador Marmute Cavalcante. Vamos ver a reportagem. A sessão ordinária de hoje teve 146 matérias na pauta, a maioria requerimentos. Foram lidos os novos projetos de lei, de indicação e, em seguida, os vereadores seguiram para os pronunciamentos na tribuna. O vereador Coronel Sobreira fez um reconhecimento à retomada de obras de pavimentação na cidade. É o nosso papel, nosso papel é de cobrar, de fiscalizar, mas também de reconhecer. Porque o reconhecimento é muito nobre, eu entendo. E hoje eu estive presente lá, depois de oito dias, na rua Horácio Trajano, numa rua que já desde 2021 havia sido lançada a ordem de serviço. Foi feito lá, inclusive, um evento para o início das obras, mas ela não saiu. Foi retomada em maio deste ano. Em maio deste ano foi iniciado, mas até agora ela não foi concluída. Dia e semana passada, moradores daquela rua, além do Cristo Redentor, pediu para que eu fosse lá. Eu fui, verifiquei, constatei, de fato, pequenos trechos que precisariam ser concluídos. E fizemos uma solicitação direta já ao doutor Rubens Nóbrega, mandando para ele algumas imagens. E na segunda-feira o material chegou e já retomou o serviço. E eu estive lá hoje também para constatar a retomada desse serviço. Então, parabenizar a Prefeitura e a Secretaria de Infraestrutura do município. De volta a casa, o vereador Marmuto e Cavalcante fez os agradecimentos do retorno e disse que segue na oposição propositiva em prol da cidade. Tiremos a licença para poder se dedicar à campanha do deputado federal. Fizemos bonito, uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha de conscientização política, mostrando a verdadeira importância de um voto consciente para mudar o cenário político, que infelizmente está muito, está precisando bastante. Então, estamos agora voltando, assumindo agora, mais uma vez, reassumindo a condição de oposição aqui na casa. Agora, vamos formalizar a bancada de oposição, porque a casa não tinha o quantitativo suficiente de vereadores para formalizar uma bancada. E agora temos esse número. Vamos estar formalizando ainda essa semana, para que, de fato, a gente tenha mais forças ainda para poder fazer um trabalho que corresponda aos anseios da sociedade. Então, é essa forma de a gente trabalhar, fazendo, claro, uma oposição responsável, proativa, uma oposição colaborativa, na verdade. A gente quer fazer um trabalho mostrando para a gestão o quanto ela está errando, o quanto ela está falhando, coisa que, infelizmente, quem dá situação não mostra. É muito bom. Então, é isso, né?